O que há do lado, do lado de lado, o outro lado o que é que há? Do lado de lá da praça que separa o lado de lado de cá Será que o outro lado é muito diferente? O que será que há lá? Ou será que é simplesmente a outra metade do lado de cá? Mas enquanto uns constroem muros, outros constroem pontes Uns preferem guerra, outros paz e amor, seja de que lado for Essa não é a história de outro planeta É sobre sonhos, brigas, amores e tretas É sobre viver lado a lado, tão perto ou mais quanto à distância O lado de cá é lindo, tem mais plantas, aves, árvores e flores O lado de cá é mais moderno, tem mais prédio, shopping, boulevard No meu lado tem passado, tem mais charme, tem mais arte, tem mais cores No meu lado tem futuro, a gente olha pra frente pro que virá E assim caminha a humanidade Cada um tem uma opinião Quem será o dono da verdade Quem será que tem razão Essa não é a história de outro planeta É sobre sonhos, brigas, amores e tretas É sobre viver lado a lado, tão perto ou mais quanto à distância Essa não é a história de outro planeta É sobre sonhos, brigas, amores e tretas É sobre viver lado a lado, tão perto ou mais quanto à distância A infância de Romeu e Julieta A infância de Romeu e Julieta